A concessionária de energia elétrica Panambi, no Rio Grande do Sul, foi a vencedora do índice Aneel de Satisfação do Consumidor. Ela foi a melhor avaliada entre os quase 20 mil consumidores sobre a prestação dos serviços de energia elétrica. A companhia energética fica no município gaúcho de Panambi, com menos de 30 mil habitantes. O que a gente faz é ser pequena concessionária e estar diretamente relacionado com o consumidor. Nós temos uma relação muito próxima, uma vez com menos de 30 mil consumidores, o dia a dia entre o fornecimento de energia e os serviços decorrentes dela e a concessionária são muito próximos. A relação que se estabelece, ela é quase uma relação interpessoal entre a concessionária e o consumidor. O prêmio Índice Aneel de Satisfação foi instituído há 12 anos com o objetivo de estimular a competitividade entre as concessionárias de energia para que elas possam oferecer serviços de qualidade ao consumidor. O que a Aneel faz é prospectar qual é o grau de satisfação dos consumidores, se eles estão satisfeitos, se eles não estão satisfeitos e quais são os pontos de insatisfação. Com base nisso, cabe às distribuidoras providenciar ações que realmente busquem melhorar a satisfação dos seus consumidores. Esse é o propósito do trabalho.